Sempre nas madrugadas Ele ficava olhando a sua imagem pelo espelho Imaginando dos anos que o seu pai construía textos para um jornal E seu pai construía textos para um jornal Observando seu pai escrevendo Entusiasmado a sua história Na segunda guerra dos clubes de futebol Que fundaram a radicação dos ratos roedores Na faculdade quando era aluno Que por sua vez ganhando o título de professor O Benedito Barros Benedito Barros Benedito Barros Era assim que eu via meu pai Benedito Barros Sempre nas madrugadas Ele ficava olhando a sua imagem pelo espelho Era assim era eu Eu ficava olhando a minha imagem pelo espelho Imaginando dos anos que o pai Construía textos para um jornal na máquina de escrever Observava o meu pai escrevendo entusiasmado a sua história Da segunda grande guerra Dos clubes de futebol que fundaram A radicação dos roedores Na faculdade quando era aluno Que por sua vez ganhando o título de professor Benedito Barros Da faculdade quando era aluno Que por sua vez ganhando o título de professor Benedito Barros